Fui de rola é lá na galinha, já fumei a do veneno Já falei com o DJ G que é o cara do momento Mas o menor tá boladão, quer papo de operação Já pegaram o jeito, me chamaram o bateão Mas o menor piou bolado, cheio de ódio no quadrado Os cana tentou piar, ficaram brocados É só deixar a boca vender Na galinha tá um lazer, é tropa do da cabrita Tenta a sorte pra tu ver, nós vem do dia Todo, noite toda É só bandido ruim traficando na boca Nós vem do dia, todo, noite toda É só bandido ruim traficando na boca Favela da galinha, dá o trem, porra Passa nada, passa nada É tropa da galinha e só tem menor trem, porra Passa nada, passa nada Passa nada, é tropa da galinha e só tem menor trem, porra Brasil O de rola é lá na galinha, já fumei a do veneno Já falei com o DJ G que é o cara do momento Mas o menor tá boladão, quer papo de operação Já pegaram o DJ, já pegaram o DJ, se chamaram o vagião Mas o menor piou bolado Cheio de ódio no quadrado, os cana tentou piar Ficaram brocado Nós vem do dia, todo, noite toda Nós vem do dia, todo, noite toda Passa nada, passa nada É tropa da galinha e só tem menor trem, porra Passa nada, passa nada Passa nada, passa nada É tropa da galinha e só tem menor trem, porra E aí Note 0 Oi, lança tomando cu nessa Porra Não Obrigado.